As mulheres voltaram às ruas de São Paulo neste 8 de março, trazendo bandeiras, cartazes e reivindicações. E a gente está aqui em luta a favor da igualdade de salário, igualdade de gênero. A liberdade de gênero tem que acontecer! E muita garra em defesa da democracia e contra o machismo, porque nós, mulheres, não aceitamos o retrocesso. Eu nunca vi um país tão desrespeitoso com as suas lideranças como o brasileiro. E não é o brasileiro pobre, nem a brasileira pobre. É exatamente a classe média alta que não respeita o processo democrático e de direito. Eu sempre penso que o 8 de março é uma renovação do nosso compromisso com a luta. Porque todo 8 de março nós vimos trazendo a questão da autonomia das mulheres, igualdade de gênero e também a questão da democracia plena nesse país. Mas se hoje existem os direitos aí, licença maternidade, horário de amamentação, e aí a gente poderia listar 50 ou mais conquistas, é esse fato das mulheres irem para a rua mesmo e aí ocupar os espaços de decisão dentro das conferências, dos fóruns, para bater o martelo nas questões importantes que permeiam a vida de cada uma das brasileiras. Nós tivemos o Lula discutindo o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Hoje a maior perspectiva aqui é que não haja golpe. É a primeira mulher presidenta da república, é um dever das mulheres brasileiras lutar para que esse mandato dessa mulher seja preservado, que o nosso voto, que o nosso direito seja preservado. E esse dia 8 de março ele tem um simbolismo, sobretudo agora, que ganha maior relevância a importância de ganhar as ruas para defender a democracia contra o golpe, contra a sua defensiva conservadora que se vive no Brasil. A luta nas ruas é das mulheres, dos homens, de milhões de brasileiros que experimentaram na última década a construção de um Brasil justo, democrático e inclusivo. Para eles... Penso que a luta das mulheres ela dá consequência à nossa causa. Para elas... Estamos há mais de 10 anos marchando pelo direito à democracia. E para todos... 15... eu tenho 16... Eu tenho 14... 2 anos... Fui... 1. Música-